E galera, voltei aqui, LucasGames3, mais um vídeo aqui do canal De... Amanhãs Hoje eu tô num nome diferente Chocolate Hoje eu vou dar uma chocolatada neles, né Eu não sei, eu vou ser impostor ou inocente O cara tá rindo Tá, o cara tá rindo, porque Bora jogar Eu espero aqui pra vocês jogarem Chocolate, se vocês querem mais Eu quero ser outros Nomes diferentes Aqui, então bota aí Comentários, então vocês gostarem Ó Tem dois impostor Ah não, saiu um Já volto E galera, voltei aqui Eu sou impostor Silêncio Eu sou impostor Silêncio Não posso falar nada Eita Eita Caldo, 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 caldo Elétrica Ó, elétrica Eu vou tentar arrumar Minha tele Atrapalhar eles Não, não, não Arrumar Tá bom Eu vou Hum Aqui Isso Ih Eu acho Eu vou já João, João El El Ama Le Eu amo Leandro Hum Já vou ter Eu amo Leandro João A conde A conde Onde conde A conde Não tem a conde Ó Triste, ela tá morto Filho Hum O preto Ó Porque o Eu votei no amarelo Eu preciso ganhar Pra ganhar O Vota Preto Tá bom Preto Ó Amarelo Você vai ganhar O amarelo Beleza Vai embora Vai embora Tá bom Só dois impostores É eu E meu amigo Então Ó Ih Qual é isso aí? Ih Eu achei duro Quase Eu achei Deixe Deixa eu botar aqui ó Vou matar um O amarelo Matou não Chocolate e o amarelo É o verde 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 Não Eu botei errado Verde Claro Pronto Pronto Ó O preço tá A Desconfiando Deu verde Escuro Não tem verde escuro Né Não É Não Ah tá Eu tô gostando Eu tô gostando Vocês querem mais desafio aí Ó Hum Comenta aí Um monte Nomes Pra mim ser E comenta aí Qual o desafio Posso ser Esse é de chocolate Ainda Ó O chocolate é pra Deus Eu botei no verde Ah nós Nós Expulsar Expulsar ele Nos ganha Pera Vai 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 Hum Ok Do La Do Cadê todo mundo Não vai votar? Vota Ok Vota Tá bom Não sei Vai votar na hora aranha Porque Eu quero Nós ganhe Nós ganhe Nós Expulsar ele Ó Ganhou Três Voltaram Então Ganhamos Ganhamos O cara foi Expulso e nós ganhamos 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 Ah não Deixa eu matar ele Acho Eu ganho Ah não Preciso carregar Minha barrinha Dois Um E Pá Ganhamos Muito fácil Ganhamos Ó O meu amigo Saiu né Porque Ganhamos Então Vocês gostaram desse seu like Escreve o canal E bota Escreve O Comentários Aí O que vocês querem Qual o jogo se vocês querem Outra última coisa Among Us Se vocês gostaram E também Aperta o joinha E Para ajudar o canal Então Falou